A redução da mortalidade infantil está entre as principais conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este e outros resultados fazem parte do relatório Mais Direitos, Menos Redução, que analisou os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estruturamos esse relatório em cinco eixos de vida e desenvolvimento que traz todas as políticas de saúde, educação, assistência social. De acordo com o relatório, entre 1990 e 2012, a taxa de óbito entre crianças menores de um ano caiu 68,4%. Também houve evolução no acesso à educação, que em 2014 apresentou 97,5% das crianças entre 6 e 14 anos matriculadas no ensino fundamental. O estudo mostrou ainda uma melhora na taxa de analfabetismo nos jovens entre 15 e 17 anos, que caiu de 12,5% em 1990 para 1,4% em 2013. O ECA é o principal instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente no país. De acordo com o relatório, apesar dos avanços conquistados nos últimos anos, ainda existem desafios pela frente. Quilombolas, ribeirinhos, ciganos e as matrizes culturais todas, as matrizes, os povos de terreiros e tudo mais, que essas crianças ainda, como são vulneráveis, os seus direitos ainda merecem e devem ser respeitados. A redução da mortalidade infantil. Isso foi um dos grandes impactos e avanços nesses últimos anos, em que existem políticas da saúde e da assistência que estavam articuladas nesse sentido. Outra conquista nos últimos 25 anos foi a criação do Disque 100, uma das ferramentas disponíveis para denunciar qualquer forma de violação dos direitos de toda a população. Você viu uma questão no semáforo, isso é trabalho infantil, malabarismo, as duas da tarde, a noite, a criança exposta nesses semáforos. Você sabe de alguma situação da sua família, da sua própria casa, da sua própria vizinhança, você pode fazer através do Disque 100.